Os agricultores da região de Humoarama reclamam que o excesso de chuvas tem prejudicado a produção de legumes e verduras. O reflexo disso é a falta de produtos no mercado e a alta nos preços. Nesta horta que fica no perímetro urbano, por exemplo, os canteiros de alface e rúcula se perderam e tiveram que ser totalmente refeitos. E quando não é o excesso de chuva que move a terra, é a umidade que apodrece os pés no canteiro. De acordo com o aparecido, os pés de alface que ele cultivava e que se perderam com a chuva da última sexta-feira, estavam prontos para comercialização. Agora, com a falta do produto, as vendas diminuíram e, consequentemente, vem o aperto financeiro. Depois que deu essa chuva aí, perdeu bastante, uns 50% ou mais que foi perdido. Porque tinha uns seis canteiros aqui que estavam prontos para venda, daí foi chovendo e chovendo, aí foi derretendo tudo e acabou em nada. Aí agora a gente está preparando para ver se planta outro, mas o prejuízo agora foi bastante. Aí chegou as contas para pagar e não fez dinheiro. Por enquanto, a família está se virando com a venda do pouco de couve, hortelã, cebolinha e salsinha que sobraram. E se dizem que é no aperto que a gente procura novas alternativas para se sustentar, com o aparecido, isso funcionou muito bem. Para tentar reduzir o prejuízo que tem toda vez que chove forte, ele decidiu fazer alguns canteiros para cultivo de plantas por meio da hidroponia. Nos canos de PVC, ele cultiva agrião e almeirão. E já que as plantas não estão na terra, com a chuva forte, ele conta que não perdeu nada desta parte da produção. Porém, ele comenta que sem o sol, as verduras não se desenvolveram e nos últimos dias o cultivo ficou parado. Eu estou tentando fazer ali, porque não tenho dinheiro para fazer tudo de uma vez, aí eu estou fazendo uns pouquinho. Fui duas mesas, depois vou fazer mais uma, mas a hidroponia está beleza, não estragou nada. E a má notícia é que até o próximo dia 20, o sol ainda deve aparecer tímido na região. Porém, para quem depende dele, fica a esperança. Agora precisa de bastante sol. Não é?